Não queria começar a gravar, o bagulho doido. Vambora. A gente deve estar perto. Jogando trópico, eu tô me sentindo em casa aqui agora. Olha, eu falo pra vocês, aquela exploração com o Jeep foi a parte que eu mais gostei do jogo até agora. Na Malásia, eles falam o quê? Malásia, não. Eles falam espanhol ou porto riquinho. É bizarro, porque não tem nada a ver com a região. Eles falam africanista. Você vai decidir. Você decidiu já pra onde você vai? Nossa, tá um tubarão. É sempre. O que é isso ali? Acho que dá pra dar sabor aqui. Acho que sim. Nossa, é uma queda e tanto. Tá tudo bem ir atrás? Vai no seu ritmo que eu vou no meu. Bom, pelo menos tem uma bela vista. O tubo virou uma igreja. O tubo virou uma igreja. Tá, o que a gente procura? Boa pergunta. Tá, porra. Tá, porra. O relógio é genial. É, é mesmo. Quanto você quer apostar? Escorpião. Aquário. Leão. Ah. Liga para o seno. Beleza. Escolpeão. Escolpeão. Ei, Sam. Acho que estamos na torre certa. Nos liga. Escolpeão. Precisamos esperar. Provavelmente aqui que vai abrir. Como é que eu subo nessa girosca louca? Ah, tem um... Correndo de Andromeda aqui. Eu já volto. Ok, meu Deus. É. Isso aqui? Aí, Sam. Olha só. O relógio ainda funciona. É, eu percebi. Agora tenta não se prender nessas grenachas aí. Pode vir. É. É. Melhorita. Eita porra. Quero descer depois. Tudo bem? Sim. Melhorita. É. 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 Não. Não. É. É. Primeiro é o... Primeiro é o... É o touro, né? É o touro não. É o escorpião primeiro. Então eu tenho que passar para o outro lado. Oh, meu Deus! Ai, jogo! Aquário... Onde que tá Aquário? Tá ali embaixo. Aqui. Cuidado... Só sério, gente burro. Só sério, gente burro! Agora é leão, tem que voltar para o outro lado. Vamos lá, vamos lá. Eu esqueço que é apertando o botão. E aí vai, falta tudo. Nem em cima, vamos embora. Sobe, sobe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. É para subir, não é para descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo! 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 Você tem uma dívida e isso anda absurdo de novo. Ué? Acho que é pra ir. Não entendi. Acho que tem alguma coisa pra fazer aqui dentro. Ué? Vamos subir aqui e tudo mais. Vamos subir. Aí sobe aqui. Bom. É isso mesmo. Tem alguma coisa pra fazer ali dentro. É isso mesmo. Pode chegar. Ainda não conseguir mas sobreviver fazendo algo que não devia... Ah, deve ser pra subir aqui. Ah, vagabundo. Macaconete aqui sempre funciona. Aí, vambora. Nate Caco. Oh, Nate Caco, velho. Nate Caco é muito mito. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? É uma esquisita aí na parede. E agora? Como é que eu... Nossa! Eita, fusão! Ai, ai! Eu perdi a fala nesse jogo, velho. Entendi. Corrente de Andromeda! Oi! Tá vivo isso aí? Tá ligando. Tá vivo. Eita porra. Meu Deus. O que é isso ali? Ah, merda. Pelo menos consegui abrir a porta, né? Era uma forma de fazer. Tudo tranquilo? Certo. É. Meu Deus do céu, esse jogo... Eu tô sem falas, meu amigo. Tão bom que é. Ei, olha. A moeda. Você quer? Claro, por que não? Vamos ver o que tem lá embaixo. Torcendo pra achar pilhas de ouro e joias. Sam, finalmente. Você tá bem? Masculhei a minha flor, não achou nada. Bom, a gente tá no lugar certo, sem dúvida. Pode vir pra cá. Tá falando sério? Ele tá vindo. Que bom. Victor Sullivan. Eu já pensei nisso. Nossa. Ei, eles são os nossos rapazes? É. Henry Avery, Thomas Till. É, parceiros no crime. Os fundadores. Os fundadores de quem? A percação do tesouro da história? Os servidores, o Henry e o Till. Mas são um pouco diferentes. É. Eles têm essas padrões de estrelas. Eles giram? Isso que tá tão carinho, será que eles vão? Ok. Ok. Vamos dar uma olhá? Tá. Não, só um instante. Mais simples piratas. Adam Baldrige, Bonnie e Lucifer Condon. O que diz isso? São muitas drogas! Vamos ver onde é aquela porta. Ainda espero achar um tesouro. Nós somos dois então. O que será que abriu ali? Deve abrir a porta certa. Olha isso! Ae! Agora a gente tem... Agora a gente tem a... Que tal outra com o mesmo padrão? Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mudou bem. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. Não, não. O Bonnie era ruim. Sim. O que você acha? Símbolos do Ava e do Tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Vamos lá aqui. Deixa eu ver como é que tem que ficar ali. Acho que só tá errado esse aqui, ó. Esse aqui. Pronto. Você pode passar o telefone? O que? Telefonema pra um amigo? Quase. Mensagem pro irmão. Nossa! Tipo. Tio mexeu no Facebook. Ali. Sabe, mas você sabe? Você sabe que você sabe? Se a gente não achar o tesouro, talvez dê pra vender elas pra um museu. Vamos achar os padrões de estrela. Ok. Só tô dizendo. William Mills. Americano? É. De Rhode Island. Como o Thomas Tio. Lá vamos nós. Ei, ainda tá no torre? Sim, eu acabei de descer. Guarda a foto que você enviou. Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Tá ótimo, fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Não, ainda não. Se eu tenho que entender um mecanismo aqui, eu te aviso. Livros, globo. O Watt parece uma academia. Ei, Richard Watt. Ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele, igual ao Gritinho, competiu pela melhor virulha. Ei, Sérgio, me dá uma mãozinha. Beleza. Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu não importo. Meu, olha a cara do Pharrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Ué. Aqui. Cheio. Ali. O que é o que é 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 que Então, vamos lá. Aqui... Oh, Ciro! Ciro! Eu acho que é isso aqui, quer ver? Aqui assim... Esse aqui assim... E esse aqui... Assim... Uma vez por baixo, tá? Vambora! Tipo, o cara não adiantava só ser um pirata, né? Esse aqui é de ponta-cabeça. Aqui, pronto! Facinho! ISO! Nossa, agora é 4! Ok. Quem temos aqui? Ah... Sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Eu conheço. Só vou confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir úteis, mas... Ah, é claro. Ok. É, o que aconteceu aqui? Uma tocha caiu, ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Eu conheço assim, cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, é muito hardcore. Um bal maruxo. Ah, o Sam respondeu. Ah, olha só a Sam. Parece que o Sam não sabe tudo bem. A soberba não leva a nada. Eu sei. Vamos olhar as pinturas. Ah... Sem nome. A roupa dele parece mura. Hum... Mores estrelas. E você? E assim, a alasca. Parece índia. Quase. Mogol. A Star Wave não morrou os mogol. O reinto-latero. Não, como se isso existisse. Olha aí, velho, quase que eu não vejo Edward England O Malak O cara é Malak Vamos lá Ah não, é muro, né? Malak é muro Hum Ah, esses estão invertidos Esse aqui, volta aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui Pronto, eu vou só achar a ordem Aparentemente é isso aqui Isso, aí se for nesta ordem, é este assim aqui E aqui assim, isso Então, meu Deus, vai ser foda Esse é o episódio do puzzle, velho Puta merda Esse é pra baixo Esse é pra baixo Esse é pra esquerda Esse eu não lembro Esse é pra cá Esse é pra cá E esse é assim Aê Facinho O que temos? Ainda não sei Meu Deus Você disse que nem especialista em piratas Só pode ser?